Sempre tem um azabumbi, um triângulo, uma sanfona Porque nós também somos forró Nós somos pop, o treco, o funk A gente pode ser qualquer coisa Nós somos música Nós somos Você tem uma cara de quem vai foder minha vida Seu olhar é louco, alguém sem sair ebrar Seu corpo é louco, alguém sem sair ebrar 3, 2, 1 Muito obrigado, até a próxima Isso é o Jota, um beijão